Boa tarde meus amigos aposentados, boa tarde minhas amigas pensionistas, boa tarde aí para o pessoal que acompanha o nosso canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui no canal dos aposentados e pensionistas do INSS. Estamos chegando aqui hoje com muita informação, com notícia boa e dinheiro chegando na conta dos beneficiários nessa semana, hoje a gente vai falar de coisa boa, nós vamos falar de margem social, 20 mil reais que vão ser liberados para todos os beneficiários aposentados, pensionistas e muita surpresa, tem dinheiro na conta também nessa semana pessoal, olha só, a margem social foi aprovada, 20 mil liberado para todos, é o assunto de hoje muito importante, você já acompanhou aí que hoje sim tem informação boa, então não sai da nossa live, acompanha até o final para você saber que dia que essa margem social poderá ser usada e que dinheiro é esse na sua conta nessa semana, o nosso editor vai soltar a vinheta de abertura e logo na sequência a gente vai dar início aqui ao nosso boletim informativo INSS com todas as informações, não sai daí e solta a vinheta editor. Certo meus amigos, minhas amigas, estamos de volta, vamos já dar início aqui ao nosso boletim INSS com a primeira informação, já vamos começar falando da margem social de 20 mil reais liberado para aposentados e pensionistas, será que já está liberado pessoal? Quando vai começar? E claro, eu já quero começar aqui mandando um abraço para o pessoal que está nos acompanhando, que já está acessando aqui a nossa live e comentando, olha só, o Antônio Carlos já está comentando, a Vera Lúcia já chegou também, Iolanda Luiz, abraço para Mercedes Bento, Lúcia Jacinta, Edinaldo Montenegro, abraço para Regiane Martins, abraço para todo o pessoal que está acompanhando e comentando, certo minha gente? Vamos lá então falar de margem social, mas primeiro um recado bem rápido para vocês, é para você que está precisando de dinheiro nesse momento de crise financeira e quer as melhores condições, as melhores taxas e o melhor atendimento para empréstimos consignados, acesse o link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado, fazendo isso, você vai ter acesso ao melhor consignado do Brasil em relação a taxas de juros e atendimento pessoal, acesse o link na descrição ou no primeiro comentário fixado desse vídeo e tenha acesso ao melhor empréstimo consignado do Brasil inteiro com mais de 19 anos no mercado, com credibilidade e confiança. Vamos lá então meus amigos, vamos falar de margem social, os beneficiários do INSS aguardam há quase dois anos a aprovação da margem social na Câmara dos Deputados, com a pandemia da Covid-19, a busca por empréstimos consignados teve uma alta nesses últimos meses no país, dessa forma, pelas inúmeras vantagens que a margem social possui, a liberação dela é muito aguardada pelos segurados do INSS. Desde o ano de 2020, pessoal, que esse projeto no qual possibilita a margem social está passando pelas comissões da Câmara dos Deputados e essa margem é destinada para os aposentados, pensionistas, militares e também para os servidores públicos, essa modalidade de crédito libera até 20 mil reais para esses grupos aí que eu mencionei, sendo então um ótimo valor de liberação, né? A taxa de juros então também é uma grande vantagem para os beneficiários do INSS, sendo de 2,5% ao ano, pessoal. Isso aí é cobrado ao mês por outras instituições, né? Por outro tipo de modalidade de crédito, então é especial mesmo essa margem social. Desse modo, sendo uma modalidade de crédito única por liberar um bom valor com uma taxa de juros bem baixa. Dessa forma, essa modalidade de empréstimo consignado deve beneficiar milhares de segurados que estão endividados nesse momento. Pessoal, e além dessas vantagens, a carência da margem social é de 120 dias, ou seja, o segurado tem até 4 meses para começar a pagar esse empréstimo. Mas vamos lá, vamos para a pauta principal dessa margem social. O projeto já está aprovado, já está valendo para os aposentados e demais grupos aí que podem receber. Como está o andamento dessa margem, minha gente? Acompanha comigo aqui, olha só. Atualmente o projeto ainda não se encontra aprovado, estando passando por avaliações dentro da Câmara dos Deputados. No momento, então, a margem social está sendo avaliada pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. Portanto, ainda torna necessário, após esta comissão, o projeto ser avaliado por outras duas comissões desta casa. E aí sim, depois disso, o trâmite normal, como vocês já conhecem, passa para o Senado Federal e, por fim, para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E, por fim, cai aí na sua conta, aí sim vamos ter a liberação da margem. Então, já comenta aí se você é um dos beneficiários, um dos milhares de beneficiários que apoia essa margem social, que está esperando, né? Escreve aí se você está aguardando pela liberação desse projeto, que é tão importante, uma pauta tão especial para vocês, beneficiários do INSS. Comenta aí a sua opinião e agora a gente vai passar para o próximo assunto da nossa live. Nós vamos falar de pagamento na conta, minha gente, essa semana. Olha só. Alguns segurados do INSS terão direito de receber valores de uma revisão dos seus benefícios. O pagamento é decorrente de um erro de cálculo do INSS. A revisão de benefícios do INSS, ou como conhecida a revisão do artigo 29, é uma ação judicial para pagar valores retroativos a alguns segurados do INSS que foram prejudicados devido a um erro de cálculo. Em outras palavras, o correto é que o beneficiário receba a média de 80% das maiores contribuições, porém, o cálculo foi feito com média de 100% das contribuições, o que diminuiu o valor do salário dos aposentados. Esse cálculo está no inciso 2 do artigo 29 da Lei 8.213, por isso a ação tem o nome de revisão do artigo 29. A forma incorreta de calcular os benefícios foi aplicada no período dos dias 17 de abril de 2022 a 29 de outubro de 2009. Olha só, por mais de 7 anos aí. Dessa forma, quem começou a receber benefício nessa época tem direito a receber os valores. O primeiro lote de pagamentos foi no ano de 2013. No ano de 2022, agora, esse aqui é o último lote, tá? Quem recebe aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente e pensão por morte pode receber. Quem tem direito recebeu uma carta de aviso sobre os valores. Mas vamos lá, vamos entender o que é esse artigo 29 aí que tem muita gente que não conhece, não sabe sobre o que se trata os pagamentos, né? Durante os anos de 2002 e 2009, muitos segurados continuaram utilizando os serviços do INSS normalmente. No entanto, o grande problema foi que o Instituto calculou muitos benefícios errados, prejudicando boa parte das pessoas que entraram na folha desse período. Segundo as informações, o órgão não descartou os 20% menores salários, ao contrário do que a lei informava. E segundo as normas, o certo para esse momento era usar como base de cálculo apenas os 80% maiores salários, e assim ter uma base aí do benefício. Entretanto, a autarquia considerou todos os 100% dos valores recebidos e os benefícios ficaram menores do que deveriam ser. Portanto, o erro no cálculo ocorreu em grande parte os benefícios por incapacidade, como auxílio-doença, auxílio-acidente, pensão por morte e também aposentadoria por invalidez. Depois de passar 10 anos esperando por seus valores, cerca de 10 mil segurados do INSS vão receber os seus valores atrasados. Esse pagamento se tornou realidade desde quando foi comprovado que o órgão previdenciário estava errando nos cálculos de benefício e liberando valores inferiores aos beneficiários. Então, se você concorda com o pagamento do artigo 29 para vocês, beneficiários, e se você acha que tem direito, que pode receber esse dinheiro, se você já era beneficiário do INSS entre 2002 e 2009, vale a tentativa de você aí ligar para a central do INSS pelo número, o telefone 135, e se informar melhor sobre esse pagamento, porque você pode estar recebendo uma quantia de liberação aí de mais de 6 mil reais. Então, se você se interessou, acha que pode ter direito, vá atrás e se informe com o INSS, tá? Ligue para a central para ver se o seu benefício está de acordo com as normas e pode receber essa grana, tá certo? Peço para que você já compartilhe essa informação no seu WhatsApp, no seu Facebook, nos seus grupos, porque são informações de muita importância que vocês aposentados, pensionistas, precisam saber. É muito importante, tá? Eu agradeço a todos vocês pela companhia, peço novamente para que já compartilhem essas informações, manda no seu WhatsApp, manda no seu Facebook, espalha isso para que mais aposentados se juntem a nós, e assim a gente tenha mais forças para continuar lutando em prol dos direitos de todos os aposentados e pensionistas aqui do Brasil. Obrigado pela presença de todos, não perde tempo, se inscreve agora mesmo no nosso canal, venha fazer parte assim como mais de 300 mil aposentados já fazem, já são inscritos na nossa rede de canais de INSS que vocês já conhecem. Muito obrigado, fica ligado, porque daqui a pouco a gente volta com mais informações. Muito obrigado pela presença de todos vocês, um abraço e nos vemos então na próxima live. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho